Acreditem no que vos digo. Vivemos num mundo extraordinário. Eu diria mesmo que vivemos num mundo fabuloso. O melhor mundo de todos os tempos. Acham que é exagerada esta minha afirmação? Tentem fazer comigo um exercício imaginativo. Se voltássemos aos tempos passados, se quiséssemos, por exemplo, enviar uma notícia a alguém que estivesse a quilómetros de distância de nós, o que faríamos? Recorreríamos certamente a um mensageiro. Esperaríamos que ele levasse um dia, tantos dias quanto a distância o impusesse, para levar uma notícia e regressar com a sua eventual resposta. Pois bem, este já não é o nosso tempo, felizmente. Mas eu ainda sou do tempo em que nos deslumbrávamos perante uma televisão que emitia a preto e branco num único canal para todo o país, ainda por cima censurado. Imaginem o vosso tempo, o nosso tempo. Um tempo de acessibilidade universal. Através da internet, temos possibilidade de conhecer tudo o que se passa, praticamente em todo o mundo, em tempo real. Temos possibilidade de aceder a eventos da mais variada ordem. Temos possibilidade, através dos meios de comunicação social, dos multimédia, como hoje se diz, de não apenas ler as notícias na sua forma material e escrita, como também, através das soluções audiovisuais, de ter acesso também ao conhecimento da informação, como disse, da informação em tempo real. Por trás disto estão autores, por trás disto estão produtores, por trás disto estão distribuidores. Ou seja, estão pessoas, estão pessoas ligadas a atividades profissionais criativas que também precisam de realizar a sua vida, também precisam de ter carreira profissional, também precisam de ter sustentabilidade económica, como todos nós. Como conciliar? Como conciliar a possibilidade da acessibilidade cada vez mais universal à informação de todo o tipo e, ao mesmo tempo, garantir para aqueles que criam as suas obras culturais, aqueles que são verdadeiramente os que trazem a inovação ao nosso tempo, como garantir para eles os direitos de autor e os chamados direitos conectos. É um desafio. É um desafio de cidadania. É um desafio que implica, de todos nós, termos a noção dos nossos direitos, mas também termos, igualmente, a noção da nossa responsabilidade social. Saber como é que, através dos nossos comportamentos individuais, devemos concorrer não só para o nosso enriquecimento pessoal, para a nossa formação, para o nosso desenvolvimento, mas, igualmente, para o desenvolvimento dos outros, através do respeito pelos seus direitos, nomeadamente pelos seus direitos de criação. É tudo isto que está, certamente, em causa nesta interessante campanha que agora vai ter lugar, no sentido de todos nos podermos sensibilizar para a proteção dos direitos intelectuais, para a proteção dos direitos de autor e para a conciliação entre a nossa liberdade de acesso à produção cultural e à liberdade criativa e o respeito por esses mesmos direitos, por parte de quem produziu as suas próprias obras. Este desafio é um desafio que se coloca à interpretação de todos nós. E essa interpretação está agora ao vosso alcance, através da vossa própria criatividade, da vossa iniciativa, da vossa imaginação. Experimentem. Experimentem concretizar as vossas próprias ideias, os vossos próprios projetos e, depois, imaginem como é que eles poderão melhor ser defendidos nesta sociedade de acesso à informação, naquela em que nós temos o gosto de viver. E, com isto, teremos podido concretizar dois aspectos, talvez os dois lados da mesma moeda. O direito à independência e à autonomia da nossa criatividade e o direito à proteção das obras que nós próprios criamos. Está feito o desafio. Sigam na concretização desse desafio. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto